Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Joanes Kanss, gerente de produto da linha Chainflex, cabos elétricos para uso móvel aqui da Igos do Brasil. Hoje o bate-papo é sobre os cabos elétricos para uso móvel. Muitos clientes têm dúvida e alguns clientes têm problema, utilizam cabos elétricos para uso móvel em uma aplicação com movimentação e acabam tendo problemas de vida útil muito precoce, problemas técnicos precoces. E o que pouca gente sabe é que mesmo um cabo para uso móvel, ele tem raios de curvaturas definidos. Então aqui eu fiz um mini desenho aqui nesse clipchart, tentando mostrar para vocês dois exemplos de cabos com raios de curvaturas diferentes. O que acontece? Cabo mesmo sendo para uso móvel, a gente tem que respeitar raios de curvaturas que são pré-definidos no seu design, no seu desenvolvimento, na construção e fabricação do cabo. E nós temos hoje sete tipos, pelo menos, de classes de curvatura diferente. Então eu tenho cabos que vão ter um raio de curvatura menor, tenho cabos que vão precisar de um raio de curvatura maior. E isso aqui está diretamente ligado à vida útil do cabo. Se eu utilizar esse carinha aqui num raio desse tamanho aqui, esse cara vai ter uma vida útil muito pequena. Então isso é só um exemplo bem simples do quanto que nós temos que cuidar na questão raio de curvatura mínimo para cabos elétricos para uso móvel. Vão ter outros vídeos falando sobre isso aí, então fica ligado aí nas nossas redes, nossos canais do YouTube, que vocês vão poder entender um pouquinho melhor em detalhe desse ponto. Obrigado, pessoal! E aí E aí E aí E aí